A farinha usa a chenalda, tem movimentos de gata, na canastra, a canabela, no coração a fregata, na canastra, a canabela, no coração a fregata, em vez de corres no som, pois vocês vêm ao poivar. O bendo bem, o bendo bem, o bendo quis, quando o vento de aval vai vir, o bendo bem com o mar de concha, o vestido. Amém. Seu apelido Lisboa, seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa. Amém. Seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa. Amém. 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 Amém.